Fala pessoal! Hoje, um pouco diferente, trago o primeiro episódio da minissérie Obi-Wan Kenobi em uma review curta de fã pra fã. Sem nenhuma enrolação, vamos direto para o episódio. O episódio começa com um flashback, durante um treino que uma Mestra Jedi fazia com seus aprendizes e pela primeira vez nós vamos ver a Ordem 66 pelo ponto de vista de dentro do templo. A cena não é muito longa, mas ela mostra o quão difícil foi para os Jedi reagir ao ataque dos clones, principalmente a Brigada 501, lideradas pelo próprio Darth Vader. Infelizmente, nós não vimos nada sobre o Anakin nesse momento, pelo menos. Vamos saber se a série vai voltar nessa cena. Mas, pelo que dá a se entender, muitos daqueles Jedi se tornariam no futuro inquisidores, mãos do próprio Darth Vader na caçada aos Jedi. Após rapidamente mostrar como a Ordem Jedi caiu de dentro pra fora, a série vai para o presente 10 anos no futuro, onde nós conhecemos uma Tatooine muito mais cinza e melancólica e pela primeira vez um Obi-Wan completamente isolado, completamente devastado e você percebe no rosto dele o peso que esses 10 anos tiveram na vida dele. Nós acompanhamos o dia a dia dele, como ele trabalha como um açougueiro, aparentemente uma espécie de peixe que caiu ou eclodiu do planeta. E nós vimos como ele vai pra casa, prepara sua comida, bem parecido com o que a Rey faz no episódio 7. A diferença é que aqui é que o Obi-Wan ainda está em missão e ele tenta meio que se aproximar da família Skywalker, ou melhor, da família Lars. E você percebe que o tio Owen se mantém afastado, tenta proteger o garoto inclusive do próprio Obi-Wan, o que inclusive é bem triste. E outra coisa maravilhosa sobre o Obi-Wan, pelo menos na minha opinião, com certeza o que eu mais queria ver numa série dessa, é que eles mostraram que ele tem pesadelos constantes com os últimos acontecimentos, a culpa que ele sente é imensa. Você vê ele sofrendo com... Você vê o sofrimento dele ao lembrar do Qui-Gon que ele fez a promessa que iria treinar o garoto, que ele sente o peso de ter falhado, e é claro, o próprio Anakin na eclônica frase e eu te odeio. Nós também vimos que mesmo com a desaprovação do Owen, o Obi-Wan ainda tenta observar e cuidar do Luke, da maneira que ele pode. Ele consegue com os Jawas uma espécie de brinquedo, que inclusive aparece no episódio 4, e ele também se mantém observando o garoto de longe, no que parece ser uma corrida de pode. E você consegue ver na cara dele que... Ele sente muita culpa pelo destino do Anakin. Saindo do clima melancólico que o Obi-Wan e o Kenobi estavam em Tatooine, onde nós vamos para Alderaan, pela primeira vez sendo mostrada em live action de Star Wars. E também nós vamos conhecer uma personagem que nós já amamos de longa data. Nós conhecemos uma jovem e pequena princesa Leia, e também temos a oportunidade de ver como ela foi criada pelos seus pais adotivos, o casal Organa. E sobre a pequena Leia, vale a pena dizer que ela é muito vívida e muito teimosa. Ela realmente parece que ela é uma versão dos seus pais biológicos misturada. Ela é extremamente astuta e com uma língua bem afiada. É a Maísa de Star Wars. É impressionante como ela consegue ser madura e inteligente, mesmo com apenas 10 anos de idade. Bom, mas eu não esperava menos da senadora que ia encarar de frente Darth Vader sem medo nenhum. Então eu acho que estão mandando bem nisso. De volta a Tatooine, nós vemos mais um confronto entre Obi-Wan e o tio do Luke, sobre quem é realmente responsável pelo futuro do garoto. Obi-Wan tenta argumentar que existe muito mais do que apenas uma fazenda para o garoto enxergar, mas o Owen está disposto a defender o Luke com o Inesigar, até mesmo do próprio Obi-Wan. Os dois acabam sendo interrompidos por dois inquisidores que chegam no local, e começam a praticamente torturarem, buscar informações do povo local de um Jedi que havia sido visto em Tatooine. E inclusive nesse momento que nós vemos que a série ainda está bem violenta, porque rola nesse momento execuções públicas, e nós vimos depois o que acontece com esse Jedi, mais à frente no episódio, e simplesmente porque uma das inquisidoras simplesmente corta uma mão fora, por simplesmente a mulher ter falado, por ter falado fora da sua vez. Ela simplesmente cortou a mão da mulher fora, por mero caso, e não só ameaçou, mas como colocou um sábado de luz na garganta do tio Owen. Mas por sorte, o outro inquisidor decide ir embora, antes que alguma coisa pior acontecesse. E ao que tudo indica, essa inquisidora, Riva, de acordo com o nome dela na série, está obcecada com o Obi-Wan. Ela simplesmente não quer caçar Jedi sobreviventes, ela quer encontrar o Kenobi, custa o que custar, aparentemente para subir na hierarquia dos próprios inquisidores. Um pouco antes do Obi-Wan se conectar com a trama da Princesa Leia, ele encontra esse Jedi fugitivo que estava em Tatooine, e que estava procurando pela ajuda dele. E nós temos um diálogo ali bem melancólico e bem triste, de um Obi-Wan sem esperança. Literalmente, usando até as frases do Luke Skywalker do episódio 8, nós perdemos essa batalha e simplesmente desista. Quer a minha ajuda? Pegue este seu sabre, enterre na areia e saia daqui. Ou seja, o Obi-Wan literalmente não só desistiu da esperança, ou pelo menos está completamente devoltado à sua missão de proteger o Luke, a todo custo, nem que para isso ele tenha que sacrificar seus Jedi sobreviventes. E essa atitude melancólica se repete mais uma vez, porque quando os Organas pedem para que o Obi-Wan os ajude a encontrar a garota, ele surpreendentemente recusa, o que eu não esperava. Eu achei que ele fosse aceitado em primeira, mas ele se recusou, argumentando que eles poderiam usar da própria guarda real, ou de alguma ajuda do Senado, pois ele tinha uma missão crucial com o garoto. Porém, os Organas não levam isso tão bem quanto imaginávamos, porque o próprio Berugana vai pessoalmente em Tatooine implorar para que o Obi-Wan ajude a encontrar a Leia, porque como o Yoda diz no futuro, ele sabe que ela é igualmente importante como o garoto, e que se ela cair em mãos erradas, ela poderia virar uma ameaça para toda a galáxia. É o famoso pedindo com jeitinho tudo vai, né? Com jeitinho dá tudo certo. Mesmo com medo de falhar mais uma vez, como ele falhou com o Anakin, o Obi-Wan aceita relutantemente em ajudar a Leia, ou melhor, em tentar rejigatá-la, e ele vai para uma das melhores cenas do episódio, que é ele desenterrando os sabres que ele enterrou, o dele e o do Anakin, o da família Skywalker no futuro, né? Ele desenterra os sabres, e quando ele faz isso, você percebe que ele sente vergonha, ele não consegue nem olhar diretamente para os sabres, e você percebe que aquilo tem um peso gigantesco para ele, como se fosse uma rocha. Mas, assim como Bea Organa disse, nós precisamos que ele seja, pelo menos uma última vez, o antigo Jedi que ele costumava ser, e ele aceita esse fardo, e parte em uma última aventura, para tentar proteger e resgatar a princesa Leia. Bom, e assim o primeiro episódio termina, com o Obi-Wan indo para uma espécie de cargueiro, transporte público galáctico, mostrando embanhado na sua cintura, o seu icônico sábio de luz, com um traje um pouco mais despojado, que nós viemos nos trailers, e preparado, ou pelo menos tentando, se preparar para o que está por vir, porque o Obi-Wan não vai ter apenas o Darth Vader, nessa encruzilhada, mas pelo que aparece, todo o império, inclusive a Ordem dos Inquisidores, esperando por ele, e ciente que ele ainda pode estar vivo. E as opiniões finais, é que esse episódio foi simplesmente excelente, teve de tudo que eu, como fã da série, queria ter visto um Obi-Wan melancólico, traumatizado, a gente chegou a conhecer um planeta muito importante, para o futuro da galáxia, que ainda é fundamental, para o desenvolvimento da Princesa Leia, que a gente conhecia, e também conhecemos os algozes da série, como os Inquisidores, e o seu líder, que eu nem vou me aprofundar muito sobre ele, eu prefiro falar mais dele, sobre ele no próximo episódio, que já que saíram dois episódios juntos, eu vou dar uma separada nos vídeos, para não ficar muito longo. Lembrando que não, eu não sou crítico, eu não sou merda nenhuma disso, sou só mais um fã, como todos vocês, e inclusive, se vocês quiserem ver uma review, procura o Omelete, ou então o Jovem Nerd, ou o Isabela Voscov, vai nos Grandes Peixes, isso aqui é só um cara tentando, é de fã para fã. Mas é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, e dessa tentativa de review, e muito em breve, estará lançando o próximo episódio, porque no momento que eu estou gravando agora, eu já assisti os dois primeiros episódios, pois eles foram lançados juntos. Até a próxima galera, até mais!